Muito boa tarde, Srs. Deputados, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada. Bom, eu queria começar por referir que é com grande gosto que venho aqui à Assembleia da República debater com os Srs. Deputados uma matéria que considero ser talvez das mais conseguidas dos últimos anos em matéria da ADSE. E isto porque, onde a Sra. Deputada viu várias críticas, eu que tive naturalmente o cuidado de acompanhar todas as audições que foram realizadas nesta ou noutra sala ou por via telemática, só encontrei na maioria dos casos, para não dizer em todos, aliás, não é na maioria, em todos, um ponto fundamental de acordo. É que, finalmente, alguém fez o alargamento da ADSE aos trabalhadores da Administração Pública com contrato e idade de trabalho. E nisto, eu li tudo, revi tudo e não encontrei nenhum ponto, nenhum ponto de dissídio sobre a bondade absoluta e não relativa do alargamento da ADSE aos Sítios. Bondade essa em duas dimensões. Na dimensão de sustentabilidade financeira, por várias razões, que estavam estudadas, que foram novamente estudadas e que se prendem com a faixa etária, com a média etária dos trabalhadores com contrato de vida de trabalho e com o que isso significa para a sustentabilidade financeira a médio prazo, a curto e médio prazo e até a longo prazo da ADSE, mas também com uma dimensão que eu própria salientei diversas vezes de justiça. Exatamente porque, a partir do momento em que a Administração Pública, como bem a Senhora Deputada diz, se complexifica nas suas formas de organização administrativa e utiliza meios de vinculação que não são apenas o contrato de trabalho em funções públicas, nós temos que fazer, temos que acompanhar essa complexificação e esse desenvolvimento da organização administrativa. Porém, isso traz-nos uma dificuldade, é que a partir do momento em que a Administração Pública usa formas de vinculação que não o contrato de trabalho em funções públicas, e os usa quer em certos institutos públicos, os usa em entidades públicas empresariais, mas também os usa em sociedades anónimas de capitais maioritariamente ou totalmente públicas, vem a dificuldade, e atrevo-me a dizer, sem falsas modéstias, que também por isso este assunto nunca tinha sido olhado de frente, vem o problema do âmbito subjetivo. Onde é que eu traço, onde é que o decisor político traço a fronteira para não descaracterizar a administração, a ADSE, para não desvirtuar a ADSE? Porque se há alguma coisa que todos aqui ouviram com atenção, e eu ouvi com toda atenção, todos que passaram antes, todos os membros do CGA, todos os sindicatos são comuns e unânimes a dizer que não querem uma ADSE desvirtuada que se torne uma espécie de seguro de saúde para todos os cidadãos, porque ela surge em 1963 como uma forma das entidades empregadoras públicas irem, responderem a uma obrigação que têm para com os seus trabalhadores. E portanto, como é que se faz este alargamento, sabendo nós que isto permitiria, se não fosse feito com cuidado, entrar em entidades que são sociedades anónimas de capitais totais ou parcialmente públicos? E portanto foi preciso fazer esse âmbito subjetivo de limitação. Se comparar o âmbito subjetivo de delimitação do Decreto-Lei 4 de 2021, com um parecer de 2018 do Conselho-Geral de Supervisão, verão que o âmbito não difere assim tanto. Verão que o âmbito não difere assim tanto. Mas, nesse parecer do CGS 2018, era até dito que até deveria haver uma compartilhação das próprias pessoas coletivas públicas e nós não incluímos essa compartilhação. As pessoas aderem e têm o direito de aderir, independentemente das suas entidades empregadoras quererem pagar um X ou não. E portanto, neste momento entramos na delimitação desse âmbito subjetivo. Sim, Sr. Deputado, é que não é nada fácil, mas que tem que ter a virtualidade de não descaracterizar a administração pública. Dou um exemplo. Se nós permitirmos abrir aos contratos individuais de trabalho, que são celebrados por entidades que são sociedades anónimas, com capitais ainda que totalmente públicos, e se amanhã esses capitais forem vendidos, tiramos à ADCE essas pessoas? Pois são essas as questões que temos que colocar. Quando o CGS defende que a ADCE se aplique às sites das PPPs? As parcerias público-privadas na saúde são concessionários. São concessionários como são os concessionários das rodavias ou dos transportes. No dia em que nós alargarmos os sites da ADCE, a concessionários que são empresas privadas, que estão pontualmente associadas à produção de interesse público através de um contrato administrativo chamado contrato de concessão ou parceria público-privada, que é uma espécie de contrato de concessão. Então, mais uma vez, é por a própria caracterização da ADCE que é posta em causa. Então porquê é que eu não alargo as IPs? Então porquê é que eu não alargo outras entidades que reconhecidamente prosseguem ao interesse público? Mas é que não são pessoas coletivas públicas. E portanto é nesta filigrana complexa que nós nos desenvolvemos, na certeza de que todas as situações que eram apontadas designadamente pelo CGS em 2018 estão no diploma. Todas elas. foram apontadas. E dizer o seguinte, o diploma, longe de ser um elefante branco, o diploma é daqueles que mais bem recebidos foram por toda a gente. Eu ouvi, Sra. Deputada, esteve no membro, eu não estive cá, mas ouvi e li todas as transcrições. Deixe-me dizer-lhe que eu talvez tenha sido os membros do governo que tutelam lá a ADCE que mais vezes reuni com o CGS e se houver verdade eles dirão isso mesmo. E tinha ouvido o CGS abundantemente sobre a matéria do alargamento aos sites. Mas abundantemente. Não há, e isso foi escrutinado escrupulosamente na Lei de Trabalho em Funções Públicas ou na Lei Orgânica da ADCE, nenhuma obrigação da audição concretamente sobre o diploma. Não há. E portanto não houve preterição de nenhuma formalidade. Mas uma coisa lhe garanto, que eu ouvi o CGS durante dezenas de horas ao longo de várias reuniões sobre esta matéria, posso lhe garantir que ouvi. Eu só acho que a Sra. Deputada se referiu a mais duas ou três coisas que eu acho que tem a ver com as tabelas, com os isentos, voltarei a isso. Tenho 10 segundos só por causa da questão do foram ouvidos e foram promovidos. Isso é um jargão da Lei Formulário, que é a Lei Formulário dos Diplomas. E usa-se essa expressão assim, quando se ouviu e responderam, diz-se foram ouvidos. Quando se promoveu a audição e o lado lá não respondeu, diz-se foi promovida. Portanto, em ambos os casos foi promovida. Simplesmente os que responderam, dizemos que ouvimos porque eles falaram. Nos que não responderam, dizemos que foram promovidas. Se for comparar com dezenas ou centenas de outros diplomas, é o que resulta da aplicação de um diploma que se chama Lei Formulário. Muito obrigada.